E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, faça o favor de deixar o seu like, se você ainda não for inscrito no nosso canal. Se inscreva, certo? Dê essa moral pra nós, porque agora nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar aqui de Alexandre Correia, que vai brigar, Cleide, pelos direitos dos homens. Tadã! Nessa hora que eu sinto falta de ter uns bagulho aqui que faz barulhinho, sabe? Que o Petri que faz muito isso. O Petri lá no canal dele. Nos direitos dos homens! Aí ele põe uns barulhinhos tipo de suspense, sabe? Eu tenho muita vontade de imitar isso daí. Isso é mais porque tem rádio, né? Eu tenho muita vontade de imitar esse negócio aí com os barulhinhos. Mas antes de falar rapidinho da Alexandre Correia, deixa eu falar pra você aqui do Conto dos Três Amigos. Esse livro que eu escrevi aqui, ele está na promoção, apenas R$70,00. Certo? Você manda um pix de R$70,00 para o lojacanaldonegão.com e vai chegar na sua casa com frete grátis, certo? Se você comprar dois livros, porque a gente está no final do lote aí, eu te faço R$120,00. Dois livros ainda com frete grátis. Vamos falar aqui do Alexandre Correia. O Alexandre Correia vai sair candidato aqui por São Paulo, sabia? Estou sabendo. Candidato a vereador. Eu estive lá no Redcast. Então ele é pré-candidato, né? E ele é pré-candidato de verdade. Porque eu estive no Redcast no dia em que o partido liberou a pré-candidatura dele. E ele estava lá quando vocês foram fazer o bate-papo? Não quando eu fui com o Kaique. Um antes. Um antes ele estava lá. Agora pega a visão aqui, ó. Compartilharam esse vídeo dele e o cara colocou na legenda o seguinte. Cadê aqui? O cara escreveu. O Paulo de Andrade. Botou aqui, ó. O vídeo mais vergonhoso que você verá hoje. O ex-marido da Ana Rickman fazendo campanha em apoio a, abre aspas, homens que sofrem violência no relacionamento. Fecha aspas. Alguém traz uma camisa de força para esse alucinado? Aí eu falei, rapaz, o que será que esse homem escreveu? Que Alexandre respondeu desse jeito, né? Vamos dar uma bizoiada aqui? Vamos dar uma bizoiada aqui no que ele escreveu. No que ele falou. A coleta de estatísticas sobre homens que sofrem violência em relacionamento é algo muito difícil devido a diversos fatores. Primeiramente, muitos homens sofrem de vergonha e estigmatização ao tentar denunciar os abusos. Além disso, há um medo substancial de retaliação por parte dos agressores, o que faz com que muitos homens temem novas represálias e sejam julgados perante a uma sociedade e até mesmo seus familiares. A sociedade tem de associar a masculinidade à força e resiliência, o que faz com que muitos homens hesitem em admitir que estão sofrendo violência doméstica e irem para a denúncia. Todos esses fatores combinados criam um ambiente de subnotificação da violência contra os homens, dificultando a apuração de dados, estatísticas e até mesmo a conscientização da sociedade que esse é um problema de hoje, de ontem, desde sempre. É muito importante você, homem, não se silenciar. Não tenha vergonha de admitir. Se foi atendido, denuncie. Por favor, me contate aqui por esse número de WhatsApp. Tá. Primeiro lugar. Você tá torto. Certo? Não é legal ficar torto. Tá impressão que você tá assim, ó. Primeiro lugar. A pica é assim, ele, ó. Ó. Não é legal. Segundo lugar. Segundo lugar. Transição. Ok. Legal. Musiquinha. Não pode vir suspense desde o começo. A musiquinha... Que essa musiquinha é aquela musiquinha crescente. A musiquinha tem que vir, crescer. Ela tem que crescer perto do final. Ué. Aquela coisa de esperança, sabe? Tipo, eu vou resolver seus problemas. Terceiro lugar. O Pado Marçal tá fazendo muito isso. É. O Pado Marçal é ninja nisso daí. Terceiro lugar. Eu tenho um site chamado Adobe... Adobe... Adobe Voice, não. Adobe... Adobe alguma coisa. Procura que tá fácil de achar isso no YouTube. Quando você gravar qualquer vídeo, quando você gravar qualquer vídeo e o som ficar assim, ó. O problema de hoje, de ontem, desde sempre, é muito importante você, homem, não... As transições, você não pode aparecer pra baixo, pra cima, pra um lado, pro outro. Tem que aparecer sempre na mesma. Mas o áudio tá ruim. Por quê? Porque gravou num lugar que tinha muito eco. Certo? Gravou com iPhone, porque a imagem tá linda. Gravou com iPhone. É, aqui tá perfeito. Passa o áudio no Adobe... Adobe alguma coisa? Alguém vai falar aqui nos comentários. Uhum. Adobe lançou... Adobe Podcast. Adobe lançou um negócio que você vai lá, pode ser o áudio mais cagado que for. Nossa. Você bota lá nesse Adobe e, mano, ele faz uma espécie de mágica. Ele deixa o seu áudio parecendo que veio de estúdio. É louco o negócio. É muito louco. Tá ligado? Fica aí pro... Aí, o pessoal falou, pô, mas, pô, você tá exagerando, pá, não sei o quê, não sei o quê lá. Eu até comentei aqui, ó. Olha o que eu comentei na postagem do cara aqui. Eu falei assim, ó. Concordo que se colocar na balança, mulher sofre muito mais do que homem. Mas, não se pode desconsiderar que homem sofre. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso, mas não me usei de exemplo. Certo. Aí, eu escrevi assim, ó. Uma vez estava no trem e vi uma moça humilhar um rapaz. E quando, depois de tanta humilhação, ele resolveu abrir a boca, ela disse essas palavras. Fala alguma coisa que você vai ver que meu irmão te leva pras ideias. Nesse momento, o trem ficou em silêncio, pois todo mundo sabe o que isso significa e o que o irmão dela faz da vida. Por que eu tô falando isso, gente? Porque hoje de manhã a gente reagiu a esse vídeo aqui, ó. Hoje de manhã... Não sei nem se o Caíque já subiu. Já subiu, Caíque? Lá no Eu Sou Seu Pai? Esse é o vídeo que era do cara tomando um apavoro? Sim. A gente reagiu a esse vídeo aqui, ó. E aí, moça? Ô moça! Ô moça! Você tá doida, caralho? Malucou! Cuidado com essa mulher, hein? Cuidado com essa mulher que ela é perigosa, mano. Daqui a pouco a gente bota a manhã da frente e fala que você agrediu ela. Cuidado, hein? Cuidado com esse tipo de mulher aí. Fica ligeiro, tá? Vai tomar no teu cu que eu vi você jogar o negócio do cara. Eu vi você jogar o negócio do cara aí. Vai se fuder! Você me conhece, ó. Foi lá. Desequilibrado, caralho. Tô cansado de mulher desequilibrada. Vai, tipo dele. Ô, irmão, eu já me fodi. Ô, irmão, eu já me fodi na mão de uma desequilibrada, hein? Tua boca! Foi o que eu falei. Cara, eu não vou caralho. Eu comentei isso, né, Caíque? Eu falei assim, mano, esse cara, esse cara já pegou uma que era dez vezes pior do que essa. Então ele tá ainda... Ele, mano, ele sabe o que é pisar nessa lama, irmão. Mulher desequilibrada, sai fora, hein? Quem sabe é você, capitão. É eu que tô jogando as coisas do cara aí, né? Ai, se fuder. Tá com o negócio em mim, então, pra você ver. Tá com o negócio em mim, pra você ver, então. Eu tô filmando, já faz uma cara aqui, ó. Você tá de prova, irmão? Você tá de prova, tem aqui, tá? Eu testei, meu favor. Pronto, aqui, ó. Tá filmando. Taca mais um bagulho no cara aí, vai. Barraqueno, caralho. Não, e o cara tá falando assim, irmão, o que que eu fiz na última encarnação, irmão? Será que eu era um dos caras que espetou Jesus? Será que eu sei... Ele tava fingindo que não era nem ele, tá? Cara, será que eu... Será que eu escravizei? O que que eu fiz de errado na última encarnação, irmão? Pra eu tá passando por esse inferno. Olha, olha, olha o semblante. O semblante desse cara é maravilhoso, mano. Assim, gente, eu vou falar pra você, vou comentar pra vocês a mesma coisa que eu comentei no outro canal. No Eu Sou Seu Pai. É óbvio, é óbvio, é fácil de entender que é o seguinte, irmão, quem sofre violência doméstica muito mais são as mulheres. Porque, mano, uma mulher pode fazer da vida de um homem um inferno. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, do primeiro dia de janeiro até o dia 31 de dezembro. Certo? Esse cara vai sofrer pra caralho. Mas, mano, se um dia, por apenas 10 segundos, 10, esse cara falar assim, quer saber, não aguento mais, e der um box na cara dessa mulher, já era. Você entendeu? Ao passo que, ao passo que, quando um homem faz violência com uma mulher, quando um homem faz... Por isso que é o mais recorrente, né? Porque pro homem é mais fácil. O homem é mais fácil. O homem dá um empurrão numa mulher, ele já, puta, já zoa a mulher toda, irmão. O homem passa um rodo numa mulher, ele já zoa a mulher toda. O homem grita no ouvido de uma mulher, porque mulher, mano, vamos ser sinceros, irmão. Eu vou tirar pela minha casa. Meu filho, Jamal e Kaique, cresceram ouvindo o que eu dando uns gritos na orelha deles. Cresceram. A Alana, dá pra contar nos dedos quantas vezes eu gritei com a Alana. E nos dedos de uma mão do Lula. E ela tem sete anos. Então, tipo assim, o dia que uma mulher gritar com o Kaique, o dia que uma mulher gritar com o Kaique, não vai ter o mesmo peso que o dia que um homem gritar com a Alana. Não é, amor? É. Não vai ser a mesma coisa. Por isso é mais fácil, por isso é mais recorrente que uma mulher sofra violência e não um homem. Isso exclui que tem homens que sofram violência? Claro que não. Claro que não. Porque hoje as leis estão muito mais pro lado das mulheres. As leis estão pro lado... Quer ver um exemplo de lei? Uma mulher pode chegar... Uma mulher pode chegar... Vocês são casados. Uma mulher que eu digo casados, tá ligado? A mulher pode chegar e pegar o dinheiro da sua conta e gastar o dinheiro. Isso não é roubo. Tá ligado? Mas se você fizer o contrário, ela pode meter a Maria da Penha em cima de você. Porque na Maria da Penha tem essa vírgula dizendo que você não pode esconder dinheiro dela ou você não pode ir lá e pegar o dinheiro dela. Tá ligado? Olha... Então, tipo assim, a balança tá desigual. A balança tá desigual. E como eu sempre falo pros moleque que não sou seu pai, irmão, se a balança tá desigual... Conheceu, ficou, namorou, casou, engravidou. Conheceu. O que é conheceu? Oi, tudo bom? Meu nome é Alessandro. Ah, o seu nome é Cleide. Tá, conversa. Deu o primeiro beijo? Ficou. Do ficou até o namorou... Eu sempre falo pros moleque que essa distância é a seguinte. É a distância do... Pô, eu queria dar uns beijos com a fulana. Pá. Ah, eu queria dar uns beijos com o fulano. Pá. Mas não tem compromisso. Por quê? Porque os dois estão mostrando o seu melhor lado na hora de ficar. Ela tá mostrando o melhor dela, ele tá mostrando o melhor dele. Por isso é legal esse ficar. Porque não tem coisa errada ainda, né? Nenhuma. Aí até o dia que você fala assim, pô, isso tá tão legal que eu quero isso todo dia. É a hora que você vai lá e diz assim, quer namorar comigo? Conheceu, ficou, namorou. Do namorou até o casou, é enorme esse namorou. Porque vai ser a hora em que você vai ter que procurar ver o que tem de ruim naquela pessoa e ver se você aceita o que tem de ruim. Você acha que essa mina que mostrou agora aí, você acha que ela mostrou isso depois que o relacionamento já tava estável? Não, ela foi de pouquinho em pouquinho, ó. Cada dia ela subiu um degrauzinho. Um dia ela deu um beliscão, um dia ela deu um beliscão mais forte, um dia ela mandou um cala a boca, um dia ela falou um você não sabe de nada e foi indo, foi indo. Por que o cara aceitou, negão? Porque ele é homem, irmão. Se ela tiver uma boa galada e uma boa sentada, o cara aceita uma pá de coisa. Já a mulherada, não. A mulherada é mais exigente. Mulherada pra aceitar esse tipo de merda, o cara vai ter que dar um... Vai ter que fazer mais do que sentar a madeira, tá ligado? O cara vai ter que pagar uns bagulho caro, o cara vai ter que fazer mais. Já o homem, não. O homem aceita fácil. Uma galada e uma sentada... Hã? Apanhar? Bom, vai na minha, neguinha. Uma galada e uma sentada, o cara esquece, mano. Ainda mais se a última que ele pegou não galava e nem sentava. Putz! Aí ele fala, mano, eu quero continuar vivendo isso, então vou engolir essa. Vai na minha. Tô mentindo, Kaique? Não. Se a última que ele pegou não fazia essas paradas... Se a última que ele pegou, mano... Você passaria por isso, Kaique? Não, eu não, mas... Existem caras assim ou não existe, Kaique? Pelo amor de Deus. Kaique, você conhece gente assim ou não conhece? Tem a dignidade na sua vida, né? Pessoas próximas. Pessoas próximas. Não, gente. Pessoas próximas. Eu não quero acreditar que as pessoas vão aceitar isso. Vai na minha, neguinha. Vai na minha. O cara aceita da mesma forma que a mulher aceita. A mulher aceita. Mas tem cara que é covarde. Você vê ainda o cara dar soco na mulher quando estivesse dando soco com cara. Então, mas você acha que ele começou assim? Soco. Sudeita a mulher e dá soco na cara dela. Isso é covarde. Sim, mas sabe como ele começou? Sabe como ele começou? Ele começou falando assim, ô. Sério que você vai sair assim com a gente? Sério? Pô, põe uma roupa decente. Ele começou assim. Aí depois que ela pôs uma roupa decente, ele falou assim, sério que você vai sair com essa cara toda maquiada? Nossa, você parece uma prostituta. Prostituta. Olha a palavra que eu usei. Você parece uma prostituta. E ela, o que que ela fez? Ela voltou lá e lavou a cara. Certo? Um dia ele vai falar assim, aí depois, se ele perceber que ela muou, se ele perceber que ela, nossa, prostituta. Ela ainda fez, mas ela fez assim, ó. Sabe o que ele faz? Ele faz assim, ele fala assim, não, só tô querendo o seu bem, porque eu te amo. Não quero que você saia na rua e as pessoas pensam que você é uma vadia, porque você é uma pessoa maravilhosa. E eu quero que as pessoas te vejam como eu vejo. Rapaz, ele chamou ela de prostituta, de vadia, tudo uma lapada só, e ainda disse, mas eu te amo. Ela aceita. Sabe por que ela aceita? Porque ela não teve um pai que dizia que amava ela. Porque hoje, se ela teve um pai, ela teve um pai que maltratava a mãe dela, então na cabeça dela é tipo, tipo assim, não, ele pode me chamar de vadia, mas pelo menos ele nunca me empurrou como meu pai. Tá ligado? Entendeu onde eu quero chegar? Então, tipo assim, o homem, pra conquistar um homem é simples, galado e sentada. Pra conquistar uma mulher, você tem que fazer um pouquinho a mais. Mas ninguém chega no primeiro encontro e dá um soco no olho. Aí vai aumentando. Um dia é um beliscão, um dia é um puxão de braço que deixa a marca. Outro dia é um outro negócio, é um outro negócio, é um não quero mais você falando com esse infeliz. Se você apanhou, você apanhou porque você mereceu. Se a tonta foi criada num lar, se ela foi criada num lar, onde ela não tinha amor, onde ela não viu o que é um homem que ama a esposa dele, que fala toda hora, ó, eu te amo, eu te amo, não sei o quê. Se a tonta não cresceu, ou vem do pai e a mãe se beijar e até ela brincou, tá namorando, tá namorando, tá ligado? Pra ela é normal, pra ela vai falar assim, não, beleza, é tipo, deve ser isso que é um relacionamento, porque tem dia que ele tá super legal comigo, mas tem dia que ele tá estressado, deixa ele, deixa ele, ele chega assim mesmo. Às vezes ele tá nervoso, igual o homem, deixa ela, ela é assim mesmo. Ela é assim, mas ela é mó legal, entendeu? De noite, de noite eu desconto isso na hora que eu for, tá ligado? De noite eu desconto isso, mas é meio que ela gosta, ela gosta que ela paire e fala, de noite eu desconto isso, vou fazer tudo na boca dela, de noite eu desconto isso. É isso, aí eu sempre falo pros maicos, eu falo, mano, presta atenção nisso, porque tudo na vida só aumenta, eu dou sempre esse conselho, eu faço assim, ó, tudo na vida só aumenta, o amor só aumenta, o respeito só aumenta, tudo que eu tenho pela Cleide, ó, o meu amor pela Cleide só aumentou, o meu respeito pela Cleide só aumentou, a minha admiração pela Cleide só aumentou, entendeu? Se eu tivesse raiva da Cleide no começo do nosso relacionamento, hoje eu teria ódio, porque eu ia passar da raiva pro ódio, tudo aumenta, o ódio aumenta, a raiva aumenta, o desprezo aumenta, tá ligado? Tudo na vida só aumenta, eu falo sempre isso pros moleque, começou com um relacionamento em que você, alguma coisa tá te deixando puto, tá te deixando com raiva, aquilo só vai aumentar, tá ligado? O que você acha, neguinho? Alexandre Correa tá certo, tem que fazer um bagulho pra salvar os homens, tá ligado? Pra salvar os homens que estão presos a uma galada e uma sentada, tá ligado? Gente, eu não sei, eu não consigo... Eu não consigo me ver nessa situação, mas eu acho que você tem que ter, você tem que ter, como fala, amor próprio, né? Você vai deixar o cara ficar te batendo, te xingando, te zoando, e aí você vai criar filhos nessa condição, porque o filho tá vendo, você também é exemplo. O filho tá vendo, irmão. E briga, e xinga, e bate, ai, não sei, não acho um relacionamento saudável, nem pra você criar uma família a partir disso, né? Eu falo, quando a gente reagiu a esse vídeo de manhã, eu falei assim, eu falei assim, ó gente, do namorou pro casou, você tem que deixar de lado, você tem que deixar de lado, você mulher, tem que deixar de lado o quanto você acha que esse cara é legal pra você, você, homem, tem que deixar de lado o quanto essa mulher é legal pra você e pensar no seguinte, se eu pedir essa mulher em casamento, eu vou ter que viver com essa mulher o resto da vida. Eu preciso saber quais são os defeitos dessa pessoa, porque às vezes eu falo assim, ó, ninguém consegue fazer o mesmo papel por muito tempo, mas tem gente que consegue. E aí o que que acontece? Só que ela só faz esse bom papel pra você. Por exemplo, eu podia tá fazendo um papel só pra Cleide, um Alessandro só pra Cleide, e um Alessandro pro resto do mundo. Aí um monte de gente ia chegar na Cleide e ia falar, Cleide, você tem certeza que você quer ficar com esse cara? Porque as outras pessoas estão enxergando quem ele realmente é. Aí alguém próximo a Cleide ia falar, tem certeza que você quer ficar com esse cara? Pô, mas esse cara é isso, esse cara é aquilo. Só que a Cleide não tá vendo, por quê? Porque o Alessandro se montou pra Cleide. Exatamente. E a Cleide também não quis, não quis, tá, deixa eu ver, porque é minha mãe que tá falando, né? Então, tipo assim, deixa eu prestar atenção na minha mãe, que é alguém que me quer bem, deixa eu prestar atenção na minha irmã, que é alguém que me quer bem, na minha melhor amiga, que é alguém que me quer bem, entendeu? A mesma coisa é o homem. Às vezes a mulher tá se montando só pra aquele cara, só pra aquele cara, só pra aquele cara, mas a mãe do cara tá vendo, o irmão do cara tá vendo, o pai do cara tá vendo, o melhor amigo do cara tá vendo, todo mundo tá vendo a real. Pelo menos uma vez você tem que desconfiar e falar assim, não, beleza, deixa eu ficar de olho. Eu não vou perguntar pra ela, fazer que nem a Globo, né? Porque a Globo faz isso. O governo faz uma cagada, a Globo faz o quê? Ao invés de investigar, ela fala, ô governo, você fez cagada? Eu vou perguntar pro governo. É, eu vou perguntar pro governo, governo, você fez cagada? Aí o governo, não, não fizemos cagada. Ele falou, tá vendo? Quem falou que o governo fez cagada é fake news, tá ligado? Bem assim mesmo. Não adianta você perguntar pra pessoa se ela faz cagada, você que tem que investigar se ela faz cagada, tá ligado? Não, eu vou perguntar pra pessoa, fulana, você faz cagada comigo? Não. Ah, mãe, você tá mentindo, fulana não faz cagada comigo. Você entendeu, mano? Então é isso, tem que ficar ligeiro, tá ligado? Fala os cinco passos do negão. É, o Kaique falou que eu tenho que lançar o livro, os cinco passos do negão. Aí eu falei, quais são os cinco passos do negão? Passo do romano, passo de samba, tá ligado? Tango. Forró. E sertanejo. Os cinco passos do negão. Porque eu falei, se um dia eu lançar esse livro, não vai ter esse nome, né? Porque cinco passos do negão parece que eu vou ensinar a dançar, né? Sim, exatamente. É break, tá ligado? Cinco passos do negão. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva aí no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.